Vamos pra experiência? Vamos. Tô preparado pra assistir. Vou falar igual, Alberto. Vou fazer um experimento aqui. Rapidinho. E vê se eu falo desse jeito. Eu não falo desse jeito, não. Beleza. Não, você não move a mão assim. Vocês combinaram alguma coisa antes daqui? Já não tinha ido esse experimento. Não, rolou ainda, cara. Não rolou. O vídeo tá misterioso demais hoje. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Não. Lá fora vocês prepararam isso? Não, eu vou explicar o que aconteceu lá fora agora. Presta atenção em mim. Fazer igual o mágico aqui. Galera que tá assistindo aí também, pode participar desse estudo com a gente. Tem alguma câmera que fecha na IAS? Tem. Tem? Então, beleza. Se puder deixar nela, que aí a galera treina junto com vocês. Agora eu quero que todo mundo fazer um pouco o que você faz, tá? Tentar, pelo menos. Abandona a vida de Alberto. Abandona a vida de Cris. Vocês são agora agentes interrogatórios do DHPP daqui de São Paulo. Eles vão interrogar nossa camarada aqui, Yasmin Yacine. Basicamente, aconteceu o seguinte. E isso é verdade. Cheguei lá fora pra ela, abri a mochila. E eu tenho várias coisas na mochila. Tem várias coisas mesmo. Várias coisas aqui dentro. Coisa pequena, coisa grande, isso tá estranho. E tem várias coisas de vários tamanhos. Eu abri pra ela e falei assim, olha, se você quiser, você vai ter que pegar um aqui. Ou não, você pode pegar. Ela olhou e falou assim, mas se eu pegar isso aqui, eu falei assim, com você, eu vou te contar depois a outra parte do exercício. Aí a mochila aberta, ela foi, né? Enfim. Pegou, olhou, devolveu. Aí pegou, outro, olhou. Agora é que vocês devem interrogar ela. E a questão que vocês devem descobrir é, ela pegou alguma coisa da minha mochila e manteve com ela? Ou não? E vocês têm aí... Vai, você? Vou ajudar vocês. Vocês têm dois minutos pra interrogar ela. O objetivo de vocês é saber se ela pegou ou não alguma coisa da minha mochila e manteve com ela. Mas qual é a instrução dela? É falar a verdade, mentira, ou ela faz o que ela quiser? Cara, ela vai responder do jeito que ela quiser. Eu tô bem preocupada porque... Anônimo. Não, eu lembro, mas ele não falou nada disso, velho. Ele não falou nada disso lá fora. Vocês só vão ter que interrogar ela aí e saber se ela pegou alguma coisa ou não. Ele não falou nada disso que ele tá falando agora. Ele não me falou nada disso na experiência lá fora. Ele só abriu a mochila e falou pra você que tinha coisas na mochila. Eu fui fazer xixi, eu voltei, ele tava conversando com o Jean, eu falei, tá rolando o Vênus, vamos ficar quietos. Ele abriu a mochila e falou, olha, aqui é a minha mochila. Minha mochila mostrou o distintivo e falou, vai na minha. Vamos entrar e vai na minha. E eu, tá bom. Vai na sua. Tá bom. E aí eu sentei aqui, fiquei esperando acontecer alguma coisa. Achei que a experiência já tinha ido. Então, eu não tô entendendo. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu não tô entendendo o que ele tá falando de verdade. Pra ela também, se vocês quiserem. É. Agora ele me cagou muito porque... Uma coisa que ela falou e eu falei, a mochila foi aberta. Não, tudo bem. Mas é que ele falou que você poderia ou não pegar alguma coisa e você pegou coisas e devolveu. Eu não peguei nada. Eu não peguei. Não peguei nada da mochila dele. Não encostei na mochila dele. Ele abriu a mochila e falou, que tal o meu distintivo? Qual é a cara que ele... Vai se foder. Distintivo. Ela tá com desprezo, então ela tá puta porque ele tá mentindo sobre ela. Distintivo. Distintivo. Você o quê? Você o quê? Mostrou um negócio brilhante. Agora eu vou guardar aqui. A gente vai entrar, você vai na minha. Não falou que ia fazer isso. É, agora eu tô saindo de errada, tá ligado? Não entendi a experiência. Eu tô assistindo. Vai lá, Cris. Matei o fluxo, matei o fluxo. O pessoal tá assistindo, gente. Vocês vão ter que chegar e responder a pergunta no final do exercício. Olha... A pergunta é se ela pegou ou não pegou o negócio. E manteve com ela. Se ela pegou e manteve com ela. Eu vou... Eu vou na máxima que é... Vocês podem interrogar mais. Melhor ser enganado por um amigo que enganá-lo. Então eu vou acreditar na Yasa porque eu acredito nela. Show. Você acha que então... É uma trouxa. Beleza. Metáfora. Foi. Não, porque... Porque o jeito como ela fala... Ele falou que... Não sei. Eu tô achando que ela... Quis assim, né? Fecha os olhos. Ou é isso... Ou eu tô com 20% do Vênus e não tô sabendo porque ela me enganou. Então... Tá bom. Então é só a resposta final pro exercício. Corrigindo o exercício. Vou perguntar a resposta pra todo mundo que tá aqui. Vai mais fácil. Você chegou a ouvir lá fora? Não. Então você acha... Ó, vou perguntar pra nossa operadora, a Dani. Eu posso falar o que o chat tá falando? Por favor. Vem cá, Dani. Vem cá. Fala, fala, fala. Por favor, Dani. O chat tá falando o quê? Entra, vem aqui, ó. A maioria tá falando o quê? Que ela tá falando a verdade ou que ela tá mentindo? A maioria tá falando que ela tá mentindo descaradamente. Tá. E a Cris já falou que ela tá falando a verdade. É. E a... Revela aí, então, pra câmera se rolou ou não alguma coisa? Se você tá com alguma coisa aí. Ó, os outros 40% do Vênus. Beleza? Mas em minha defesa... Agora eu vou falar o que aconteceu. Posso falar? Pera, então. Aí que tá. Aí entram as explicações da mentira, da dissimulação. Primeiro, eu queria parabenizar a galera do chat. Eu queria pedir pra quem tá no chat... O chat arrasou, véi. Se puder, quem tá no chat, justificar porque acha que ela tava mentindo. Tá. Aí eu gostaria de ler algumas respostas aqui, se possível. Eu queria pedir pra você continuar acreditando em mim. Não, claro. Mas eu mudei no meio do caminho, sabia? É. Eu tava achando no início e depois eu fiquei um pouco preocupada. Ô, você mandou muito bem, cara. Ô, mandou muito bem mesmo. Atriz, né? DRT. Mas não de verdade. No começo eu achei. Eu falei, cara, ela tá assim com o negócio. Ela pegou. E eles tão zoando com a nossa cara. Nossa, você mandou nem ninguém. A hora que eu falei, caraca, essa estratégia dela tá me descredibilizando. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O nome nem é Yasmin, cara. O Alberto até rachou o bico. Tipo, o Victor fala assim mesmo. Caraca, muito bom. Mandei bem, mandei bem. Muito bom. Mandou benzão. Muito bom. Vamos entender o que aconteceu agora? Corte e engana a Cris ao vivo. Vamos lá. E Alberto. Eu fiquei na minha aqui. Eu falei nada não. Mas qual que era a sua... Não, mas eu achei, na verdade, que você tava falando a verdade no início. Agora, a forma que você falou do Victor foi tão debochada que eu comecei a achar que você devia estar mentindo, sabe? Show. Então você foi o contrário. É, eu comecei a achar porque na verdade... O meu foi o contrário. Quando ela começou a falar, por fim, verdade. Na verdade, quando ela começou a falar, me apareceu bem genuíno. O que você tá fazendo aqui? Eu não tô entendendo. Você me mandou no Whats? Show. Eu vou ler então. Eu achei bem genuíno nessa parte inicial, sabe? Só que ela chegou... Aí ele chega. Não chegou aqui ainda, mas assim que abriu já... Mas vamos lá. Vamos entender o que aconteceu então. O que a gente viu aqui agora... Ela ia contar o que aconteceu lá fora, mas... É, então, mas ela vai contando. Eu vou perguntando, ela vai falando. Tá. O que aconteceu aqui agora foi exatamente... Beleza. Teve muitos, muitos... Jéssica, a galera percebeu. Foi exatamente a linha de trabalho que eu realizo. Que é o quê? Pequenas oportunidades, pequenas situações que dá pra aplicar a avaliação da desonestidade. Pra gente conseguir ver a mentira, são precisos alguns critérios. Isso é um exercício bem didático. Por que você não vê, por exemplo, metaforando fazendo duas verdades e uma mentira? Ah, eu... Ó, vamos lá, Vitória. Eu vou falar aqui, você me adivinha. Eu gosto de suco de laranja ou eu gosto de suco de morango ou de uva. Por que eu não faço isso? Por quê? Primeiro ponto, pra gente poder observar sinais de incongruência, eu preciso que essa pessoa esteja minimamente ansiosa emocionalmente. Tá, esse é o primeiro ponto. O primeiro fator da mentira de acordo com os maiores pesquisadores, Cliff Lansley, Alder Dreyge, o Ekman, Wallace Frizin, todo mundo que pesquisa vai te falar dos principais fatores da desonestidade. O primeiro ponto é que a mentira, ela vai ter uma ligação emocional no primeiro momento. Quando a Yasmin começou a falar, não sei se vocês perceberam, o pessoal aqui do chat comentou, ó, tom de voz dela mudou. O Lucas Silva comentou aqui. Ela começou a ficar um pouco mais aguda a voz dela até que ela conseguiu ficar bem mais confiante do meio pra frente. Você mandou um barato. A hora que você sai da risada, você nem... Você ignorou isso daí. Você começou assim, eu não tô entendendo nada, porque não sei o quê. Quase você mandou um Google ali. Um Google. Ou seja, ali a gente consegue ver a emoção de medo na voz e na face. Então, o primeiro elo, ela já cumpriu. Ela teve uma ligação emocional com a dissimulação dela no primeiro momento. Um pequeno pico de ansiedade, enfim, associado ao desconforto. Isso pra associar que eu tô mentindo, é isso? Isso. Ah, tá. Num segundo momento, o que a gente consegue ver como sinal da mentira? Como critério pra desonestidade? A pessoa precisa ter o ato deliberado de enganar. Por que é importante falar isso? Porque existe um contexto onde a pessoa não está deliberadamente enganando, tá certo? Por exemplo, tem uma questão como mitomaníaco, onde ele tem uma compulsão comportamental. ele não está deliberadamente te enganando porque ele quer que você seja enganado. Não, é um ato compulsório dele, tá certo? Você foi deliberadamente pra enganar ou não? Eu falei, engane a galera? Eu falei. engane e faça acontecer porque senão meu teste vai... Calma, calma, senão você vai dar spoiler. Tá, desculpa. Calma. Tá bom. Primeiro ponto, ela entrou com o ato deliberado. Vou enganar, preciso enganar. Nosso terceiro critério da conduta desonesta, que é onde se realizam as análises não verbais da desonestidade, é que a gente precisa ter um gatilho de alguma emoção muito positiva que seja visto como recompensa pra quem está dissimulando. Porque quando a gente vai mentir, a gente pensa em duas coisas. Buscar recompensa e evitar a punição. Então, a primeira recompensa, eu falei pra ela, o que eu te falei de recompensa se você conseguisse enganar eles? Eu ganho um curso do Metaforando. Gratuito. Gratuito. Isso aí, vai ganhar nosso pequezinho. Ou seja, eu condicionei uma recompensa pra ela. Ela já pensou em algo positivo e em contrapartida... Ela trocou a minha confiança por um curso do Metaforando. Eu achei que a visagem tava valendo muita coisa, não. Você tá vendo? Você prefere mil reais ou a foto com raça negra? A foto com raça negra. Eu prefiro mil reais, foi o que aconteceu aqui. É isso, eu me senti uma raça negra aqui agora. Mentira. E o nosso segundo, nosso quarto critério é o quê? A gente precisa de comportamentos que busquem evitar a punição. Eu te falei de algum comportamento de punição? Teria alguma punição caso você não conseguisse? Eu falei pra você se você não conseguisse ia me atrapalhar. Ah, é verdade. E aí a gente entra na pirâmide da avaliação da densidade que é o contexto High Stakes. Ele falou, se você não conseguir fazer de fato você vai atrapalhar o meu teste e eu quero que aconteça e que vai ser legal. Aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer... Eu consegui. Tá vendo esse meu Deus que ela falou? Foi isso que desencadeou a primeira emoção de medo quando ela começou a falar que apareceu na face, no ao 20, no ao 5. Sim, porque na real se fosse só um eu posso conseguir ou não ela chegaria, faria... Ela ia se esforçar pela brincadeira mas eu ia rir talvez. E aí quando a gente faz todos esses critérios a gente tem a pirâmide High Stakes Lies que são as High Stakes Lies que são as mentiras que são estudadas, que são analisadas que é pra tirar esse maldito mito de que dá pra detectar qualquer mentira que isso não existe. Aí eu vou te ensinar top 5 truque aqui e isso não existe. cientificamente falando isso não existe. A gente acabou de demonstrar no exercício prático os pilares da avaliação da desonestidade. Quando eu tenho uma mentira High Stakes Lies e você tem aí inúmeros estudos The Role of Age in High Stakes Lies Detecting High Stakes Lies Non Verbal Behavior High Stakes Lies inúmeros artigos que tratam apenas de mentiras quando a pessoa está sob tensão. Porque quando a pessoa deliberadamente quer enganar tem uma ligação emocional com a mentira dela quando eu falei pra ela meu, você vai me atrapalhar se você não conseguir ligou um ela emocional. Pô, tem uma responsa com o cara medo caceta, fodeu vou atrapalhar o cara medo eu liguei ela emocionalmente quando eu tenho ato deliberado vou mentir ligação emocional recompensa punição eu tenho a High Stakes tem uma mentira de alto risco que entra naquilo que a gente falou no começo do programa quando eu estou numa mentira de alto risco eu tenho uma alta carga cognitiva conversando comigo puta, eu preciso ajudar o Vitor senão vai atrapalhar caramba, legal vou ganhar um curso pro top e tal e eu tenho um gatilho emocional trabalhando junto meu, se eu atrapalhar aqui e se os caras descobrirem e se a Cris não quiser mais se me amigar, foda-se eu vou ter emocional junto e nesse momento a balança a balança fez assim ó pumbou Cris, conheço a mesa metaforando conheci semana passada metaforando Cris curso metaforando mas elas nunca se deram bem ela apareceu num anúncio mais viral que eu já tive claro que a lei escolheu o curso mas quando eu tenho essa discussão entre o emocional e o cognitivo é nesse miolo que a gente vaza sinais não verbais como que o pessoal comentou aqui opa tô ótimo posso falar? eu quis ser discreto eu quis ser discreto pode tossir pode tossir nesse meio tempo a gente vê como o pessoal falou que teve o Lucas Silva que falou o tom de voz dela ficou mais agudo exatamente existe uma pesquisa chamada The Voice of Deception que mostra que quando a gente dissimula acaba ficando um pouco mais aguda a voz ela mudou o comportamento corporal entrou numa postura mais fechada momentaneamente fez a expressão de medo esses comportamentos se eu chegasse pra ela e falasse o Yasmin entra lá e vamos fazer duas verdades e uma mentira com a crise coberta você gosta de repolho ou de abacaxi tá bom? não ia ter nenhum peso emocional pra ela não seria uma high stakes slice em mentiras high stakes slice cientificamente falando a gente consegue ter uma pressão de 80 a 90% esse exercício é bacana porque ele mostra isso olha o tanto de sinal que a galera viu mas eu condicionei todo um contexto pra ela entendeu? falaram que eu mexi no brinco aumento de gesto manipulador isso que é o bacana de ver isso que é a avaliação da desonestidade por isso que não dá pra tratar como se fosse circo entendeu? que é a linha que eu defendo é que a mesma a mesma reação dela que me levou a acreditar me levou a desacreditar porque o que acontece? quando você falou ah não sei o que aconteceu isso isso e isso e ela entrou numa postura de não, não aconteceu não, não sei o que então assim eu falei cara não, não, não aí que tá estão começando a encenar não, você tá criando falso memória ela não falou não aconteceu primeiro ela falou assim ele não falou isso ela não falou não peguei que é o que a gente fala do desonesto eu sei, eu sei ele nunca vai falar eu não fiz isso foi o... ele não falou isso ele fez ele falou que você abriu a bolsa e pegou um não, ela falou assim não não foi isso que aconteceu então, mas assim tá vendo o seu ato verbal falho? não, mas o que eu quero dizer assim não tô nem dizendo pela fala a reação dela de tipo assim não não, isso não aconteceu não não, eu tô até um pouco assustada aqui porque a hora que teve um momento que ela falou assim não, porque ele tá falando isso e aí eu tô passando de errado eu falei nossa, não mas nessa hora que ela falou isso não aconteceu ela já deu inúmeros sinais não verbais de mentira é que aí você não fez o curso não, e também porque eu não tava de frente eu tava de um lado atrapalha bastante não, mas tem uma outra coisa também que pesou pra mim que foi a hora que ela falou assim não, porque ele tá falando isso isso, isso, não sei o que e aí eu tô passando de errada aí eu pensei nossa, mas que peso você não tá passando de errada a gente só tá sabe pra mim foi uma coisa meio tipo assim, não acho que é verdade mas o Cris é, tipo ela tá ficando puta porque ele tá falando que aconteceu uma coisa que não aconteceu ela foi lá fora sozinha com o cara o cara tá falando que aconteceu um negócio ela tá falando que não aconteceu não aconteceu então sabe sim, mas olha que bacana pra você ficar mais tranquila mas pode continuar acreditando em mim tá se falar que aconteceu o bagulho aconteceu irmão a não ser que o metaforano tenha me oferecido um curso não, não continue ela é tão gente boa que ela topou participar do exercício valeu mesmo exato e você escolheu a pessoa certa porque eu não conseguiria sim eu ainda falei pra ela assim eu escolhi imagina, eu ia começar aqui no meio não, porque você tem isso tem aquilo não tem esse controle emocional não mas ó o que é interessante falar assim assassina, filho pra não deixar a Cris sozinha faz isso não comigo não psicopata não eu analisei se fosse eu falaria sorriso psicopata eu só queria comprar o curso mesmo não, mas não fala o meu sorriso porque as pessoas falam que parece sorriso do Coringa sério? sério caramba, o povo tá mal informado porque você faz o 12 não o 13 nitidamente o 12 é o 12 não é o 13 até pela covinha que forma a natura da bochecha eu faço o Nike, né? o sorrisinho da Nike tá, entendi, um assimétrico igual o Amazon, né? é torto não, o sorriso do Coringa não é com o 12 é com o 13 é aqui, ó é o quê? com o 12? com o... breve explicação no sistema FEX a musculatura é numerada o músculo zigomatics major o zigomático maior ele é numerado como a U12 que é o músculo do sorriso genuíno o leveitorangulisores que é o AU13 ele é ele ocorre muitas vezes em pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial quando elas vão fakear um sorriso forçar um sorriso é que é isso aqui ah, tá, viu? então nada a ver, ó nada a ver seus palermas mas o que eu ia falar assim porque o sorriso vem reto, é isso? não, porque a pessoa não tem a capacidade cognitiva de fakear um sorriso porque ela não tem empatia aí ela tenta fakear e sai o 13 e não o 12 é mais uma curiosidade do que um diagnóstico não chega a ser um diagnóstico o Chandler não sabe sorrir Chandler, ah, caraca mas eu adorava o Franz mas só pra complementar aqui pra não deixar que ele sozinho fizeram uma pesquisa na década de 90 chamada assim a Phil can catch a liar esse é o artigo eles pegaram psicólogos pessoas da área da defesa pessoas da área de saúde pessoas que são entusiastas da psicologia professores em geral pessoas que trabalham com comunicação ou que precisam determinar se alguém está mentindo ou não e pegaram um grupo controle de pessoas que são dessas áreas que eu falei do direito da justiça da defesa psicólogos e pegaram o mesmo número de pessoas desses mesmos grupos mas que estudaram a avaliação da desonestidade forma de observar o comportamento desonesto por vias não verbais a galera no geral que não tem treinamento nenhum seja psicólogo terapeuta enfim advogado a precisão deles em detectar mentira é de 50% igual jogar uma moeda flip a coin quando você passa a ter um treinamento isso é superior a 70% então assim a gente olha e fala assim até assustador pensar metade das vezes a gente é enganado e tipo assim a gente fez um exercício aqui de zoeira um cara estava com a minha funcional de detetive mas imagine que ela por exemplo eu sou o chefe e ela está falando que você vamos supor ela trocou a história até melhor o Alberto é o chefe e ela falou que por exemplo eu fui e roubei a comida dela ou roubei alguma coisa dela e você teria acreditado e você talvez acreditasse nela e vocês dois me expulsariam da empresa então você consegue ver o peso da mentira a Pamela Mayer na pesquisa dela lá não sou mentirosa não não é caramba agora estou ficando mal aqui ela não está ficando mal não porque eu não acredito mais ela está ótima essa menina o sorriso dela está genuíno a Pamela Mayer ela fez um cálculo uma pesquisa com base em quantos casos tem prejuízo financeiro com base na dissimulação por exemplo uma empresa mandou alguém embora ou tem um custo porque um funcionário falou que ia fazer uma coisa e não fez ou porque alguém está fazendo caixa 2 na empresa a gente já pegou um caso de caixa 2 bizarro numa concessionária aqui no Brasil e qual que é a conclusão a gente chega a ter uma perda de até 486 milhões de dólares por ano para mentira isso na economia norte-americana nossa imagina assim cara quase meio bi em teoria de perda para desonestidade porque alguém mentiu porque falou que ia fazer e não fez então assim é bacana esse exercício porque ele mostra os critérios da desonestidade ao mesmo tempo você consegue refletir na vida real se 50% só consegue observar mas a galera que estava vendo o chat talvez seja escrito no metaforano o que já é mais bacana de ver ali eles estavam tendo um ângulo também bem direto de frente mas é interessante porque ali ela deu todos os sinais vamos pegar aqui vamos fazer uma análise breve a primeira coisa que ela fez ela não negou a acusação ela fez um levantamento emocional contra o acusador vamos pegar um exemplo de alguém que já fez isso na vida real flor de lis flor de lis eu acho um absurdo porque eu sou religiosa cara no momento nenhum falou que não foi ela que foi a mandante do crime levantou ideias emocionais contra os acusadores essa foi uma estratégia uma estratégia verbal ele ainda falou assim faz a estratégia que você quiser ela falou assim eu tenho que falar que eu não pedi eu falei faz a estratégia que você quiser eles precisam acreditar que você não pegou que estratégia que eu vou fazer acabei de chegar do banheiro eu fui fazer um xixi eu fui fazer um xixi acabei simulando pra geral aqui ao vivo é e a verdade ele me entregou o cartão foi não e olha só eu dei um baita ato falho eu falei eu abri a bolsa e falei olha só Yasmin você tem que você vai pegar aqui não sei o que eu falei você tem que eu dei um baita ato falho ele mentiu ali eu me entreguei eu falei assim Yasmin você vai eu falei assim você tem que você vai pode pegar se você quiser eu contando aqui a história pra vocês eu me entreguei sem querer porque ele me deu lá fora ele me deu e falei bota no bolso e aí eu expliquei pra o que acontecer falei você vai entrar você vai mentir pronto se você conseguir isso se você não conseguir se me fode então eu podia ter dito que eu não peguei eu podia só ter falado não não peguei porque ele que pegou sim sim e aí a gente tem que observar o seguinte se alguém tiver fazendo análise desse vídeo Vitor compare o fluxo verbal dela no início da dissimulação dela com o meio pro fim ela fala muito mais do meio pro fim do que no início porque vocês começaram a me dar coragem e tem um outro ponto existe uma regra chamada vocês começaram a dar risada e acreditar você deu muita confiança pra ela que você falou assim o Vitor fez isso mesmo cara ela fez um sorriso de felicidade é agora dupla in the light galera comprou ninguém mais tá falando agora se eu peguei ou não agora a graça é o Vitor que foi imitado sair do assunto que o mentiroso faz muito isso ele sai do assunto pra ir pra outro porque que do meio pra frente ela começa a ter um outro fluxo e volta a falar normalmente com o fluxo verbal dela mais acelerado com menos pausa com o tom menos agudo segundo pesquisadores como Doxton e Houston sete segundos é o limite que o seu cérebro tá sustentando respostas não verbais a um estímulo seja por exemplo uma pergunta direta e aí você pegou uma evidência depois de sete segundos o cérebro começa a fazer analogias como ela fez bom o Vitor pegou e ele que me deu então não fui eu que e aí nisso a pessoa começa a criar toda uma outra estratégia fica mais confiante e vocês como interrogadores vocês não estavam interrogando nada não vocês não perguntaram nada eu aqui pode perguntar isso aqui tô tendo nada não só pergunta aí meu deixa a Cris conversar primeiro cavaleiro né é o cacete eu sei que você quer ficar quieto tô no Pagamico e aí pegou? pegou não pegou vamos pegar o comportamento dela tinha que colocar o Epitopio Delete né vamos fazer ó um resumo da análise ao vivo a gente teve alteração no tom vocal ficou mais agudo V2 alteração no fluxo verbal ela ficou com mais pausa S1 micro expressão de medo F1 auto manipulação B3 ela ficou bem séria ficou mais séria muito alteração comportamental estratégia mas ele me deu ele me deu uma indicação pra ser séria é eu falei assim você tem um comportamento mais sério quando você precisa se comunicar você consegue ser mais séria que a Cris puta mentira falei qualquer coisa pra ela acreditar que tava com o negócio na mão ele me deu mas eu acho que ela consegue ser mais séria ele me deu uma indicação eu tenho cara de brava é diferente é verdade você tem mesmo eu tenho cara de brava é você passa não conhece ninguém é eu tenho cara de brava